É o Elite dos Mandela! Tu tá na reta do menor, que bota a Miralense Tá na reta do Deivão, que bota a Miralense Vai tomando, botadão, socadão, tomando Toma Cassante, vai tomando, botadão, socadão, toma Cassante Vai tomando, botadão, socadão, toma Cassante Tá na reta do Deivão, que bota a Miralense Vai tomando, botadão, socadão, socadão, toma Cassante Oi elas olham pro Deivão, só na intenção de pique então Vai toma, vai toma, toma despercebida Vai toma, toma, toma Porra, porra despercebida, vai, porra vai, vai, vai Porra despercebida, vai, porra despercebida Ai, ui, que isso, ai que bunda que você tem Ai, ui, que isso, ai que bunda que você tem Ai, ui, que isso, ai que bunda que você tem Enfim na bunda e rebola, esfrega na piroca e tem Ai, ui, que isso, ai que bunda que você tem Isso é Deval pra caralho, porra, é DJ Deval Já que tudo é putaria, porra, e viria hoje tem Isso, piroca, isso, ai que bunda que você tem